Let's go! Sem alcançar Todo mundo solta a voz Sempre com o mundo puxada Cantarei, cantarei A vontade de chorar com você Sem você eu não consigo me ver Porque tudo é sofrimento a mim Eu não sei mais o que vou fazer Só sim Sem você Só falta a voz A vontade de chorar com você Sem você eu não consigo me ver Porque tudo é sofrimento a mim Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer